A atitude já é de secretário. A convite do prefeito Firmino Filho, Silvio Mendes, participou da inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde do Novo Horizonte. Em janeiro, ele passa a gerir a saúde de Teresina, pasta que estava dividida em três e volta a ser unificada em um só órgão. Ele que, com sua experiência, com sua liderança, não tem a menor dúvida que vai não apenas controlar gastos naquela área, mas vai também trazer novas melhorias, novas conquistas para a saúde pública de Teresina. Depois de seis anos longe da vida pública, Silvio Mendes aceitou o desafio de assumir novamente a Fundação Municipal de Saúde. Gestão pública é a oportunidade de servir. Foi o que a gente fez a vida inteira. Portanto, depois de muita reflexão, depois de muitos conselhos, eu aceitei voltar para contribuir, para trabalhar achando, e eu tenho essa certeza, que a gente pode melhorar a assistência à saúde da população, na promoção, no atendimento, de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais digna. O anúncio do novo nome da equipe do prefeito deixou ainda mais prestigiada a inauguração da UBS. A Unidade Básica de Saúde do Conjunto Novo Horizonte atende cerca de 12 mil pessoas de cinco comunidades. Para reforma e ampliação, a Prefeitura de Teresina investiu 339 mil reais. Continuar esse processo nos próximos meses, a entrega desse conjunto significativo de obras, e, ao mesmo tempo, não apenas investindo na infraestrutura, mas também dotando cada vez mais de melhor atendimento à população de Teresina. Com a estrutura moderna, ampla, proporcionando um ambiente de trabalho correto para os profissionais, conforto para os pacientes, aumentando também a oferta de serviço. Tem muita importância, não só para essa comunidade, mas para todos que estão pertinho. Porque o sistema de saúde já é difícil. Sem ter um corpo de saúde na comunidade é mais difícil. Forma boa e também porque nós temos médicos muito bons também, que já atendem a gente há muito tempo.